A noite da quinta-feira 11 foi realmente muito especial para os alunos do educandário Thomas Moro, que na oportunidade esbanjaram talento e alegria durante a programação do projeto Cantando e Contando Nossa História, um tesouro chamado Nordeste, realizado no Clube Apente pela gestora Maria das Graças e demais profissionais da escola. O porquê do projeto é que todos os anos a gente prepara um projeto diferente, cada ano um projeto de uma forma. Nós preparamos este ano, ano passado, um de matemática, nós preparamos um de inglês, cada ano é um projeto diferente. E este ano, quando chegou o final do ano, de ano passado, a gente já combinou que este ano seria o Nordeste, falaríamos do nosso Nordeste. E aí surgiu o tema, criei o tema, um tesouro chamado Nordeste, cantando e criando a nossa história. Quer dizer, a criação da história, eles estudaram e pesquisaram todo mês de novembro, tudo do Nordeste, dos novos estados do Nordeste. E apresentaram no dia 6, lá na escola, para os pais e visitantes. Os estandes estavam lá, quem chegou lá, que perguntou alguma coisa para eles, o que é isso? Isso aqui são as praias de tal lugar, o que é isso aqui? São os pontos turísticos, o que é isso aqui? São as comidas típicas, né? E assim sucessivamente de cada estado. Foi falado lá. Agora, a parte cultural ficou para hoje, o dia 8, porque só em um dia não dava. É muita coisa. O Nordeste é muito rico. Apesar do Nordeste ser pobre, não é? Pobre de condições, porque são os estados mais pobres, somos nós do Nordeste. Mas é de uma cultura incrível, né? É fora de série. O Nordeste é alegre, o Nordeste é feliz, o Nordeste canta, o Nordeste apresenta, o Nordeste cria. E é isso que nós estamos mostrando hoje, as criações do Nordestino, a alegria do Nordestino. Está feliz? Muito. E tudo isso, nós tomamos uma pessoa muito importante do Nordeste, para poder fixar nele também muita coisa. O Luiz Gozaga, o rei do Baiano, é o rei do Nordeste, foi conhecido internacionalmente, né? As apresentações destacaram as riquezas culturais dos estados nordestinos, que na interpretação dos alunos, ganhou um charme todo especial, deixando as apresentações cada uma mais bonita que a outra, e enchendo de alegria os familiares e demais pessoas presentes. Essa programação é um projeto que nós, a escola vem trabalhando esse projeto desde o início do ano, mostrando às crianças as riquezas que o Nordeste tem, focando em cada um dos novos estados, sua cultura, as suas danças, suas tradições, e tudo, sua história, e todos os acontecimentos que aconteceram em cada um dos estados, pontos turísticos, festas religiosas, tudo isso foi trabalhado, foi desenvolvido dentro da sala de aula, e esse projeto, ele teve dois momentos, que foi o primeiro momento que foi feito dentro da escola, com a montagem dos estandes, com as amostras dos estandes, e o segundo momento, que foi essa noite cultural. Bom demais! Bom demais! Aí, nós convidamos, nós convidamos, o convite foi aberto à sociedade, a outras escolas, e todas as pessoas que nós convidamos, vieram nos prestigiar hoje, e vocês viram que foi essa linda festa. É um projeto maravilhoso, né? Todos os projetos, eles têm grande importância na vida educacional das crianças, porque o projeto, ele faz a criança estar ativamente ali em busca do seu conhecimento, as apresentações, o estudo, a pesquisa, e hoje, faz o momento da culminância, onde as crianças estão demonstrando tudo aquilo que pesquisaram, aquilo que aprenderam, e fazendo as demonstrações culturais. E aí, o projeto, ele se torna muito mais rico pela temática que ele traz, né? Que é a valorização da nossa cultura nordestina. Valeu a pena, então? Muito, valeu muito a pena. É gostoso de ver, de observar a participação das crianças, o desenvolvimento delas. Então, isso é muito importante para o crescimento delas. Maravilhoso. O que eu tenho a dizer desse seminário, né? Que é a culminância hoje, a finalização desse seminário maravilhoso, um tema de suma importância para esses alunos, onde eles vão estar conhecendo, né? Todo o Nordeste, as capitais nordestinas, onde foi destacado, anteontem, lá na escola, nos estandes, os pontos principais de cada capital, cada sala com uma capital, e aqueles pontos principais, turísticos, cantores. Olha, eu fiquei lisonjeada. Até me emocionei muito de ver as crianças muito pequenas, mas participando de tudo. A gente pôde observar que foi um trabalho muito minucioso, foi muita pesquisa, e eu, enquanto professora da rede pública, mas que participo sempre, né? Tô observando, e, meu Deus do céu, eu estou emocionada, e muito lisonjeada de estar participando desse final de seminário. Como a gente pode ver, essas apresentações são maravilhosas. Essas crianças participando, a gente vê que não fica uma de fora. Isso é exemplo. São exemplos para nós, professores também, que não trabalhamos na escola particular, mas que somos da rede pública, também está trazendo para as nossas escolas a participação de todos os alunos. Isso é muito importante. O projeto foi um grande sucesso e mostrou que o aprendizado vai muito além da sala de aula. Uma incrível festa. É uma das melhores festas do Deguatã Tomás Mori. Merece muito aplausos e é um bom projeto para cada escola fazer o projeto do Nordeste. Gostou? Gostei demais.